Música MTG 120B mental, brabo demais cara Vocês estão com a sorte do caraca né MTG tem 10 mil anos, eu nasci há 10 mil anos atrás É isso Rapaziada, quem aparece na live na Twitch tem como comprar água Igual a galera aqui de baixo Que em vez de juntar ponto pra comprar um Corsa Vamos lá O dano, o ataque Primeiro vamos falar sobre o ataque Que vai ser a mesma coisa da vida pelo que parece Comum, 30% de burst Raro, 35 Very raro, 40 Épico, 45, lendário categoria 9 E abaixo, 50% de burst VIP Mítico 55% de burst E heróico 60% de burst Meu Deus cara Meu Deus Meu Deus Imagina, imagina 60% de burst cara Tipo, pensa Atualmente Eu não sei, calma ai, vamos lá Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Segura, segura Muleque, lançou a braba Luiz Felipe do OUERRE DOLAR 10 mil oes Emite Nessa happy eu convoco o arcano ou nebulosa Ou os do AKKK Cara, Luiz Felipe, se você tiver como Manda os dois mano, manda os dois Você é louco mano, eu fico muito feliz de verdade que vocês estão gostando Cara, na moral mesmo Eu fico muito feliz em saber esse feedback Na moral, na moral Incrível, incrível mesmo E muito obrigado, muito obrigado mesmo E Luiz Felipe Se tiver como convocar os dois, vai que vai Bota no 40, testa Bota na mais Vê qual tá se saindo melhor pra você Vê o que se saiu melhor E lança pra cima mano Ou se não você vai em um Depois vai em outro Que os dois vale muito a pena São um dos melhores heróis do jogo Então, pode ir fundo Vamos lá no jogo E vamos ver quantos porcento de dano Um VIP mítico tem no 70 né Tipo, se eu fosse botar no meu orgulhoso Meu orgulhoso aqui agora, tá ligado Eu quero botar a runa no meu orgulhoso Encher ele de runa Entupir meu orgulhoso de runa Então, vamos lá Ele tem 59,330 de dano De dano, mano Mano, cheguei tarde Ninguém chega tarde nessa live hellzinha Bora que bora Tá presente, meu garoto Cara Mano Bota 55% disso daí Na moral Bota 55% disso daí Porque, cara Pra mim isso daí tá meio Tá ligado? Meio doido Tá meio doido Tá meio doido Na moral Tá meio doido Tá meio doido Tá conta meio doida Tá conta meio doida Mano, é muito dano, cara É muito dano doido É muito dano Tipo Faz 55,3% Tá ligado? Tira a porcentagem desse número aí E, cara É muito dano que isso vai dar, mano Cara É muito dano, mano Cara Não é possível, mano Na moral Na moral Na moral Cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E, tipo De vida Ele vai ganhar mais 55% de vida Então vai dar 113 Tá ligado 113 A mais Por cima 113 15 Alguma coisa E, cara É muito dano, mano Agora 114, cara 114, cara Mano, ele vai pra 13 Sem torre Sem torre Sem nada Sem nada Se cabelo Se couber No caso Aí dois runas dele Se só tiver espaço Pra uma runa, né Aqui no beta Aí sim Niche de personagem Talvez ele vai ter espaço Pra somente Uma runa Aí muda Aí já muda um pouco Mas ainda assim Vai ficar Roubadíssimo Brook 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 Eu acho que É No orgulhoso Talvez A runa de vida É Dê um pouco mais de resultado Pra ele Principalmente na arena de água É Mas Meu amigo Meu amigo Meu amigo Que eu falo Orgulhoso Coloca estrelas no pecador Cara Tipo Muita coisa 32 32 Nossa 32 a mais Mano Olha isso 32 a mais Mano Salve Vini Tamo junto Cara 32 a mais Não Até melhor Acho que botar Mano 91k Que ele vai ficar Meu amigo Meu amigo Tem que tacar no voodoo Pô Dá 88,900 De dano Meu Deus do céu Cara Imagina De 59 pra 88 Roubado Sabe dizer quando vem essa errada Eu vou chegar no jogo Ainda não tem data O Licker que falou Não tem data ainda Mano Mas vou te dizer Cara Aí Vou te falar Bota ele numa arena Que ele entre Ganhe burst de vida Ou se não na 3 Tá ligado Na 3 lendária Na 3 Não Na 3 de água Principalmente E bota ele pra dar crítico Mano Esse dragão Vai Dar 1 milhão De dano 1 milhão De dano Imagina o tectônico Sim O tectônico vai ser até melhor Que ele vai botar Runa de ataque E vai servir Em qualquer lugar Na arena de terra Ele vai ter o seu máximo Mas Em qualquer lugar Ele vai dar muito dano E talvez o tectônico Também chegue 1 milhão De dano Lamento dizer Mas o tectônico Também chega Amaldiçoado Talvez chegue 1 milhão De dano Também na arena De noite E mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí Que dragão ridículo Que ele vai ficar Cara Na moral Calma Não é possível Não é possível Mas vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Cara A de vida Também vai estar Ridícula de forte A de vida Vai estar ridícula De forte Que eu vou te dizer O bicho vai ficar Insano 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 Mas aí O que eu penso De ser orgulhoso Vai atropelhar Imagina Imagina Mano A de ataque A de vida Onde que eu posso Botar a de vida Eu botaria num tanque Tá ligado O meu voodoo O meu voodoo não O meu caos Topar ele de vida Tá ligado Encher ele de vida Tacar pra dentro Por que não Imagina Um heróico Um heróico Tá ligado A joia de saia Que fica com 400k de vida 400k De vida Na arena Ele vai tirar 60% da vida Atual dela Provavelmente Então Ela vai ficar Com 600k De vida Eu acho Na minha opinião Que 600k De vida É muita coisa 600k De vida Imagina A categoria Vai ficar com 92k E não 91 Que sobra Números quebrados Vai ficar um pouco Mais forte ainda Bravo Obrigado Ailton Cara Na moral 5 estrelas No tectônico Se tiver habilidade Vale muito a pena Vou tacar de vida E força no voodoo Quando eu pegar ele de graça Então rapaziada O negócio é Parece que só vai caber Uma em cada dragão Se for Tem que pensar Bem Tá ligado Deixar retardado Tipo eu Fazer os testes Sabe Gohan Tamo junto Deixar maluco Tipo eu Fazer o teste E depois você vai lá E faz Tá ligado Porque mano Meu amigo Gostei dessa parada Deixa o jogo mais estratégico E se tornei mais interessante Amém Cara Incrível Vai ficar Vai ficar Incrível Na moral Vai ficar Incrível Eu acho Pelo menos Vamos ver E já tá bom Já que eles estão Começando a trazer isso Essas runas estão todas Sendo dadas de graça É só você jogar o torneio Que é equivalente a elas Esse daí eu não vou perder Por nada na minha vida Esse torneio eu vou ter que fazer Nos horários certinhos Sem perder Momento Ou minuto E o que eu aconselho Mano Pô Taca no dragão E libera o pvp Tá bom Tá bom de liberar o pvp Pvp ranqueado E o não ranqueado Pra mim seria incrível Seria incrível de verdade Mas vamos ver se o dragon city Concorda ou não É lá galerinha do youtube Fica com esse vídeo aí Comenta aí embaixo O que você acha E bora que bora E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti